Do outro pro que quer e vier Somos a posta galha e qualquer mal que quer E que se mete a colheres Somos marido e mulher Somos um pro que queres para nós E não deixamos de nos ser Mesmo quando somos E é assim que se quer Somos marido e mulher És a primeira a ralhar E a não aturar Sempre que te tiro do sério Dona do mistério Saber como tudo se faz Somos temas em tempos de paz És a primeira a sonhar Primeira a fazer-se à sorte Troca as minhas fotos, áudio, gás e acorde Pedes o mundo enquanto a mim te dás Somos manhas em tempos de paz Somos um do outro pro que quer e vier Somos a posta galha e qualquer mal que quer E que se mete a colheres Somos marido e mulher Somos um pro que queres para nós E não deixamos de nos ser Mesmo quando somos E é assim que se queres Somos marido e mulher Somos marido e mulher Avi remix brida e mulher E as imaginați... No, no, no... Na, no... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... E as guerras ou paz E as guerras ou paz Somos marido e mulher